Você que tá maluco pra não sair desse forró Pegue logo a moreninha, deixa cair o suor Galera forroceira, olha que nega Silvão é no chiado É chinela que o porrão tá achando Galera forroceira, olha que nega Silvão é no chiado É chinela que o porrão tá achando Quero ver você mexer, quero ver tu requebrar Chiado da chinela, todo mundo vai dançar Quero ver você mexer, quero ver tu requebrar Chiado da chinela, todo mundo vai dançar Quero ver você mexer, quero ver tu requebrar Chiado da chinela, todo mundo vai dançar Quero ver você mexer, tu requebrar Chiado da chinela, todo mundo vai dançar Ei, seu menino! Você que tá maluco pra dançar esse forró Pegue logo a moreninha, deixa cair o suor Galera forroseira, olha que negócio bom É no chiado, na chinela que o forró tá achando bom Galera forroseira, olha que negócio bom É no chiado, na chinela que o forró tá achando bom Quero ver você mexer, quero ver tu requebrar Chiado da chinela, todo mundo vai dançar Quero ver você mexer, quero ver tu requebrar Chiado da chinela, todo mundo vai dançar Quero ver você mexer, quero ver tu requebrar Chiado da chinela, todo mundo vai dançar E quero ver você mexer, quero ver tu requebrar Chiado da chinela, todo mundo vai dançar Já que eu tô gravando tudo ao vivo Vem que vem E quero ver você mexer, quero ver tu requebrar Chiado na chinéia, todo mundo vai dançar E quero ver você mexer, quero ver tu requebrar Chiado na chinéia, todo mundo vai dançar E quero ver você mexer, quero ver tu requebrar Chiado na chinéia, todo mundo vai dançar E quero ver você mexer, quero ver tu requebrar Chiado na chinéia, todo mundo vai dançar Essa é nossa, hein? Divulga, divulga, divulga que é sucesso Vou me dar uma morena pra dançar esse forró Vou me dar uma morena pra dançar esse forró Já se esforró, 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 já Mete o dedo, tira o dedo Mete o dedo, tira o dedo Mete o dedo, tira o dedo Ganta e esforró Mete o dedo Bora balançar Mete o dedo Mete o dedo Leozinho Bora balançar Convida uma morena Pra dançar esse forró Convida uma morena pra dançar esse forró Dança esse forró Mete o dedo Mete o dedo E tira o dedo E tira o dedo E tira o dedo E tira o dedo Tira o dedo Meta o dedo Mete o dedo Canta esse forró Meu 6 esforró Meu 6 esforró Dead o dedo Mete o dedo Mete o dedo Mentira e tem foro E bora bagadó Bora se balançar com o Forradão Fortíssimo Musical O Pedro do Forró Olha essas Forradão, bebê! Corta isso ao vivo, assim! Olha a pegada, mas que sim! Ela vem chegando no Mali Vai! Uh! Oh! Pega a nossa ficha! Vai, vai, vai! Só batização! Vai, vai! Baleinha do gelo! Ela vem chegando! No mole! Ela tá dançando! E no mole! Ela vai fazer! E no mole! Ela tá dançando! E no mole! E no mole! No mole! Ela vai fazer! E no mole! Ela tá dançando! No mole! 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 Uh! Uh! Vamos pegar a mais que dia Vamos balançar, vamos balançar Vamos lá, vamos mais Vai, 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 vai Ui Tá tudo bem Cheguei Vamos balançar, vamos balançar Vamos balançar Pode agitar Ai, bui, ai, bui É você dançar, velho Cheguei Vamos botar dançar, não sei dançar, não sei o seu clare, a forró da puta, pode manyar y napachta e eu мож a fazer pra gente. Vamos botar dançar, não sei dançar, não sei o seu clare, a forró da puta, pode manyar y lunche, a forró da puta, pode manyar y nap conflicting. Cheguei 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 Cheguei